Música Muito boa noite a todos. Você já está compartilhando, curtindo e comentando o nosso programa Lagoa Mais aqui diretamente na Lagoa TV. O programa Lagoa Mais de hoje vai fazer uma enquete. Qual será o seu voto para segundo turno na eleição presidencial? Fernando Haddad do PT ou Jair Bolsonaro do PSL? E para governador na corrida com os candidatos ao Palácio Piratini? Qual será o seu candidato a governador para o segundo turno? José Ivo Sartori do MDB ou Eduardo Leite do PSDB? Seus comentários serão computados e o resultado da enquete a gente transmite na próxima quinta-feira aqui no nosso programa Lagoa Mais. Música Movelaria Campus. Você planeja? Nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página. Facebook.com barra contato Movelaria Campus. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campus. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99-695-0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, um prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta. Anote o telefone e o WhatsApp. 996778480.